Estilo WPG, volume 1 01 sempre foi ela, 02 você Então para de falar que ele é seu Marido dos outros, não é presente de Deus Talarica Tava sentando no macho da tua boca E aí mano, é estilo W Estilo W Ae estilo W Marido dos outros, não é presente de Deus Talarica Tava sentando no macho da tua boca E tu vai tomar um pau Para de falar que ele é seu Marido dos outros, não é presente de Deus Talarica Tava sentando no macho da tua boca E tu vai tomar um pau Eu rezo por você que não pode gostar Mas falta um amante se não vai acabar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo E não pode ter Deus não destrói uma família Pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender 01 sempre foi ela, 02 você Marido dos outros, não é presente de Deus Talarica Tava sentando no macho da tua boca E tu vai tomar um pau Para de falar que ele é seu Marido dos outros, não é presente de Deus Talarica Tava sentando no macho da tua boca E tu vai tomar um pau Para de falar que ele é seu Marido dos outros, não é presente de Deus Talarica Tava sentando no macho da tua boca E tu vai tomar um pau